Agora nós vamos cantar aquela canção que vocês cantaram demais, né? Deus sara esta nação! Joga tua mão pra cima, irmão! E declara que esse Deus vai sara esta nação! Joga a mão pra cima, levando a tua cabeça, porque Deus se levantou! É isso aí! Ah, eu quero ver vocês agora, hein? Só vocês! Deus! Deus sara esta nação! Com o quê? Com o seu poder! Com o órgão da sua alção! Quero ouvir vocês cantando assim, ó! Deus sara esta nação! Com o seu poder! Com o seu poder! Com o órgão da sua alção! Um dia, Deus olhou para esta nação! E por ela se apaixonou de uma forma especial Um dia Deus olhou para esta nação E por ela se apaixonou de uma forma especial Você se colocou sobre ela a sua mão Derramou muita unção E liberou muito poder Colocou sobre ela a sua mão Derramou muita unção E liberou agora, hein? Joga a mão pra cima, cante comigo agora, todo mundo, vá! Deus faz a coração Com o Teu poder Com o óleo da Tua alção Deus fará Deus fará esta nação Com o Teu poder Com o óleo da Tua alção Um dia, um dia Deus olhou pra você E por você se apaixonou De uma forma especial Olha pro Teu irmão e diz Um dia Deus olhou pra você Um dia Deus olhou pra você E por você E por você se apaixonou E por você se apaixonou E por você se apaixonou Com o Teu poder, com o óleo da Tua unção Eu sarassar esta nação Com o óleo, vamos lá Eu sarassar, eu sarassar Vem sarassar, vem sarassar esta nação Vem sarassar esta nação Olha pro teu irmão, vê se ele tá bonito Joga pra lá, joga pra cá Consagra a Tua vida Consagra a Tua vida O que Deus vai fazer com você O que fez com a comunidade Você vai viajar Viajar Cadê a mãozinha? Viajar, viajar Pra fazer a obra do Senhor Pra fazer a obra do Senhor Vamos viajar, galera Viajar, vira pra lá Viajar Vamos andando, vamos andando Andando, andando, andando Segura Pra fazer a obra do Senhor Consagra a Tua vida Consagra a Tua vida Separa a Tua vida, irmão Porque você vai Todo mundo pra lá agora Vamos lá Viajar Viajar, vira pra lá Andando, andando Pra fazer a obra do Senhor Segura Segura Todo mundo Cantando Você vai pro Japão Você vai pro Canadá Vai até pra Irajá Você vai ser enviado Parabangu Parabangu Fortaleza Rio Grande do Sul É... Vamos lá Viajar, viajar, viajar Você vai viajar Vem, vem comigo Pastor, é verdade que Deus vai me usar? É... É verdade que Deus vai te usar? É... Todo mundo virado pra lá, hein? Porque nós vamos viajar a última vez Andando, hein? Quero ver E um e dois Viajar Viajar, viajar Pra fazer a obra do Senhor Olha só Olha só Carinha de ministro de adoração Vai que vai Vem que vem Vamos juntos Até o dia amanhecer Vai, 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 vai Porque Deus tem chamado a mim e a você É, 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 viajar Você vai viajar Você vai viajar 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 Pra fazer a obra do Senhor Você vai viajar 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 Obrigado.